Abertura Um pedido carinhoso como esse Acho que ele apareceu bem É, por favor Aprendi tudo isso Se eu der bom pra você aqui Aqui tá legal pra você Aqui é, esse despreio A única coisa que eu não entendo Vai se desprender daqui não te dando mais Parece que tá fora de fora Parece que tá fora de fora de fora de fora de fora Não, não, gente Jogando no Maracanã Contra a equipe considerada pequena A gente sabe que nem sempre vai ter bastante público Mas a gente sempre espera, lógico O apoio da torcida, a torcida sempre indo para o Maracanã, mas desânimo a gente não pode deixar que isso nunca aconteça até porque a gente está defendendo o lado do Flamengo vestindo a camisa do Flamengo não pode ter desânimo, porque esses jogos com equipes consideradas pequenas que são os jogos mais importantes são jogos que às vezes você tropeça e não consegue chegar numa semifinal ou numa final então é entrar como se fosse cada jogo a final, até porque a gente quer o objetivo de ser campeão do segundo turno Como é que faz para usar energia e conseguir manter um ritmo legal nas duas Esses 15 dias aí vai ser bastante desgastante para a gente, porque infelizmente tem essas viagens aí no meio da semana para fora então vai complicar um pouquinho mas acho que a vontade a determinação do elenco de querer também conquistar Libertadores vai dar um gás maior e pela gente ter perdido o primeiro turno e querer logo ser o vencedor do segundo turno até para a gente fazer mais uma final acho que vai juntar as duas coisas e vai ser o nosso nosso gás para esses 15 dias aí Tá bom, Léo, agora? Foi, foi muito bom e para mim esse tempo que eu fiquei parado aí estava sendo muito difícil até porque era uma etapa nova aqui no Flamengo eu sei que é um ano muito importante para o clube e até para mim também então por isso que eu queria voltar o mais rápido possível e foi bom foi bom para ser o primeiro coletivo para ir vendo o que que falta o que que o joelho tem que melhorar ainda Qual o tempo para esse tipo de previsão? Bom, eu tenho mais duas semanas que eu fico trabalhando em tempo integral ainda e nessas duas semanas eu pretendo pretendo estar à disposição para nessas datas depois do dia 14 mais ou menos 14 ou depois do jogo do dia 17 do jogo da Libertadores Então, tudo indica que que do jeito que está indo a lição tudo indica que mais ou menos o jogo do Vasco seria uma grande chance de poder estar de repente alguns minutos em campo Vamos trabalhar eu tenho que trabalhar no dia a dia se for para esperar um tempo mais eu vou esperar vou dar o tempo certo para poder voltar bem